Exatamente, Juliana. E a feira hippie por conta da pandemia, né? Tá funcionando ali aos sábados e domingos e excepcionalmente foi liberada pra essa sexta-feira que antecede aí o Dia dos Pais. Já o pessoal não tem desculpa poder vir fazer as suas compras e olha só o movimento aqui. Ainda tá devagar porque tá começando o dia, né, Juliana? Mas a expectativa é de bastante movimento nesses últimos dias, últimas horas aí de compra porque eu disse mais cedo aqui quando a gente entrou mostrando ali as lojas da 44, né? O brasileiro tem mania de deixar pra última hora. Então pode ser que hoje e amanhã seja um dia bastante movimentado. Eu vou conversar aqui com o secretário da SEDEC, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa, Paulo Henrique Rodrigues Silva. Secretário, bom dia pro senhor. O lojista tá animado, o feirante tá animado também agora com essa liberação na sexta-feira pra dar um ânimo a mais nas vendas. Bom dia mais uma vez. Muito bom dia, bom dia a todos e a todas que estão nos ouvindo aí, nos olhando aí pela telinha. Na verdade é uma proposta do próprio prefeito Rogério Cruz, né, que tem o entendimento aí de fomentar a economia. Então a gente liberou a sexta-feira que antecede o Dia dos Pais, justamente pro feirante que ficou aí na pandemia mais prejudicado. Então a intenção é fomentar e fazer essa retomada econômica na nossa cidade, começando também pelos feirantes da Feira Rio. Uma liberação inclusive atendendo a um pedido dos feirantes, né, houve muito diálogo pra ter essa liberação agora na sexta-feira. Na verdade o prefeito Rogério Cruz, ele é muito sensível às pessoas. Então teve o pedido dos feirantes, o pessoal da Feira da Madrugada também, ele liberou um dia anterior ao Dia dos Pais, justamente pra fomentar essa retomada econômica e pra que as pessoas possam vender mais e trabalhar pra que possa fazer essa renda da família. Vai funcionar até que horário? Começou hoje, né, teve a montagem aí na madrugada, começou agora às seis horas da manhã já o atendimento, vai até quando? Ela termina domingo à tarde. Agora, a gente tá na pandemia ainda, existe aquela preocupação com os protocolos, né, e toda a orientação foi passada pros feirantes também. Pra quem vira que é 44, qual que é a orientação que o senhor diz? Toda a orientação sanitária foi repassada para os feirantes, aqui você pode ver que todas as bancas tem álcool em gel, pessoal de máscara, estamos alternando as bancas, né, tem um assim, um não, é número par e ímpar, Então, a gente faz essa visita constantemente e a gente sabe que os feirantes e o próprio pessoal que visita a feira estão aí respeitando as normas sanitárias. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Juliana, são cerca de duas mil bancas, tem muita opção, a gente sabe que é uma região rica ali pra mulherada, mas também tem opção pros papais, tem bermuda, tem calça jeans, tem carteira, tem cinto, tem sapato, ou seja, opções não faltam. Juliana, pode dar uma chegadinha aqui na Feira Ripe que funciona até domingo às 3 horas da tarde. Lembrando, há 44 apenas até sábado às 6 horas da tarde, as lojas ali, Juliana.